Acho que as coisas começam... Agora vai ficar... Já começa, a gente já vai ter uma discussão um pouquinho maior. Então, aí as coisas... Talvez eu acho que a gente vá na mesma opção. Começa a ficar meio complicado quando a gente fala de notebook até 5 mil reais. Aí que começa a tier list de verdade. Porque aqui é a opção... Acabou? Aqui não. 5 mil reais. Quais são as opções que a gente tem? Nitro V 30 é 50. Beleza. Ele, né... De novo, se por acaso o Nitro V voltar a ficar 4 mil, ele vem pra cá pra mim, tá? Eu tiro o lock e fica Nitro V 30 é 50. Seria a minha escolha se ele ficasse. Não é o caso. Então, né... A 5 mil, Nitro V 30 é 50. Nitro V 20 é 50. Porque ele fica nesse preço. Porque sim, né? É, a culpa não é minha. Beleza, mas ele compete com o lock. Em preço não. O Nitro V com 30 é 50 ficava mais barato que o Nitro V com 20 é 50. Pera, com a 30 é 50 ficava mais barato que a 20 é 50. E ficam quase no mesmo preço disso aqui também, né? Nitro V 40 é 50. Eita! Ah, não é... Pra quem não acompanha muito preço? Ah, não é possível que 40 e 50 é por 5 mil. Então. Pois bem. Não precisa nem ir pra... Ah, tá aqui na página inicial, né? É, então... Hoje mesmo ele tá por 4,700. E mesmo se pegar a média de preço desse Nitro V... Ó, aqui, ó... 4,700... 4,600... Teve uma alta aqui, né? Mas tudo abaixo de 5, né? Então, Nitro V entra aqui. DEL G15 com 30 e 50... Entra aqui também. 30 e 50 é de 6 gigas. Ahn... Quem mais, TC? Me ajuda aqui. Nessa faixa de PC tem... Lock 30 e 50. Tem o TUF. O TUF 30 e 50 de 4 gigas, né? O TUF 30 e 50 de 4 gigas. Esse... Não, o outro. Esse? Esse daí. Eu podia ter colocado, mas é que pela foto eu me lembro. É esse aí. Ah, mas não devia ter 3 TUF aqui? Por que tem esse TUF? Então... Aí tem 50, 40 e 50 e 40 e 60, né? Ué, mas 40 e 60 é o A16, né, Luqueta? Que tá ali do lado do Alienware. Ah, tá aqui. Tá, beleza. Beleza. Então tem o topo... Tem duas variações do 30 e 50, que é com 5 e 7, só que... É, mas a gente considera, né? Vamos considerar que é o mesmo, né? Chat, estamos esquecendo de mais algum? Até 5? Até 5. A gente tinha o Lock com a 30 e 50. Aqui. Lock 30 e 50 aqui. Ah, já colocou? Beleza. Então seria Lock G15, TUF e Nitro. Isso. Perfeito. São essas as possibilidades. Tipo o Zabel e o Nave Lunar com o 30 e 50, mas esses eu acabei não colocando porque a gente não testou. Esses a gente não testou e a gente tem muita opção aqui pra escolher, né? Tem muitas opções. Eu acho que eles não ganhariam também. Eu também acho que não. Por base de especificação mesmo, eles não chamam tanta atenção que nem os outros. É. Então lembrava. Apenas o 350R que lançou agora, né? Que tem uma 30 e 54 GB, mas ele tem uma tela 100% sRGB. Teria um diferencial. Mas é aquela coisa, eu não acho que esse diferencial se sobrepõe às outras coisas dos outros ainda. Então, vamos lá. Lembra, aqui você tem escolhas. Tem. Sabe por quê? O mais forte em placa de vídeo, quem que é? Nitro V40 e 50. Ele é mais forte. Só que se você for jogar jogo competitivo, ele tem um CPU fraco. Aí quem que ganha? Dell G15 e 30 e 50 ou TUF com i7. Ok. Eu acho que Dell G15 ainda fica na frente. E é isso. Aí acho que esses três aqui acabam ficando um pouquinho pra trás, sendo bem sincero. Eu também acho. Os dois Nitro V, eles são canibalizados pelo próprio Nitro V40 e 50. A Acer com esse modelo matou os outros dois. Porque é o mesmo projeto, é a mesma coisa. A diferença de preço não é tão grande. Vamos fazer um teste aqui, ó. O Nitro V40 e 50. É mais fácil a gente procurar aqui, ó. Nitro V, vamos botar todos. Ó. Esse aqui é 30 e 50, 3,600. Esse aqui deve ser o 20 e 50, eu imagino. Esse é o 30 e 50, só que com o Linux. Com o Linux, tá. Aqui tá um pouco mais barato, 4,200. Aqui. Esse é o 40 e 50. Com o Windows, né? Com o Windows. E aqui é o 40 e 50 com o Linux. Isso. Mas todos eles competem nos seus 5 mil. Não, o 58QL é o 20 e 50. E cadê o Nitro V40 e 50 aqui? O 40 e 50 é esse aqui que tá 499, é que no cupom não tá nele. Ah, tá. Mas é esse aí, é o 54DL. O 58QL é o com a 20 e 50. Então, todos eles competem na mesma categoria que é de 4 a 5, né? Então, por isso que eu acho que esses dois aqui, dá até pra tirar daqui, porque, cara, eles, né? Se você quiser comprar um Nitro, o ideal aqui, se for considerar... Se tivesse, ah, até 4 e 500, talvez eles entrassem, né? Como a gente tá pulando de 4 pra 5, aí ou é Nitro V40 e 50 ou vai pra algum outro modelo, né? E aí, outros modelos, esses dois tem CP mais forte. Lock e 30 e 50, vocês acham que tem espaço? Não. Vocês escolham, algum de vocês... Não. Então, podemos tirar o Lock? Podemos. Aí, tiraríamos o Lock, porque, justificativa, ou você vai numa placa de vídeo mais forte ou num CPU mais forte, porque o Lock, ele é um bom projeto, mas ele é o mesmo CPU do Nitro. E ele continua com a tela de 60 Hz, ainda no modelo de 30 e 50. Sim. Ele é a construção legal, com uma boa construção da Lenovo, só que eu ainda acho ela pior do que a construção do TUF. A tela de todos é de 15 polegadas, então não tem um diferencial nesse ponto. Então, é beleza. Aí, o processador, ele vai perder também pra TUF da LG 15 e a placa de vídeo perde pro Nitro V. Maravilha. Desses três, sobraram? Sobraram os três. Agora, qual que vocês escolheriam? Qual que... Desses três que eu escolheria? Tu, Tc, primeiro. Nitro V40 e 50. Tá. Qual que é o teu, VAP? Nitro V40 e 50. Qual que é o seu, Luqueta? Então. Eu imaginei. Não, calma. Calma. Ia depender muito, véi. Sabe por quê, véi? Se eu fosse analisar hoje, na minha vida... Eu acho que eu não... Tipo assim... As três opções, você vai comprar. É. Aquilo que a gente falou. Sem querer analisar muito o diferencial. Tira ele a TUF. Tira ele a TUF. Beleza. Tá? Beleza. E que é entre esses dois. Qual que é o problema, mano? Na hora de jogar um CSzinho. Na hora de jogar um... Codizinho, beleza. Acho que a 40 e 50 vai trazer mais vantagem do que o HX, né? Mas o que me pega é... Eu jogo muito mais jogo CPU do que GPU hoje em dia. Tá. E você normalmente usa a tela do notebook, da OG15 já entrega o MUX? Isso. Coisa que o... Esse é o ponto. O Nitro V não entrega, né? Eu acho. Tá? Eu deixei esses dois no meu top e eu deixei pra decidir aqui agora na live. Porque, cara, é uma escolha difícil entre esses dois aqui. Porque... Cada um tem um ponto que ele brilha muito na hora da gameplay, né? CPU ou GPU. É, praticamente isso. Essa é a questão. E aí, sabe quem que me ajudaria a decidir isso aqui? A live que a gente vai fazer sexta-feira. Qual que é a live de sexta? O VAP descobriu... Ah... Uma paradinha. Que é que dá pra você modificar a VBIOS desse Nitro V e deixar a 40 e 50 um pouquinho mais forte. Pouca coisa, mas já é alguma coisa, né? Mas... Eu acho que eu iria de Dell G15 pelos jogos que eu jogo. Tá ligado? Pelo meu CS, pelo 5T Max, pelo fato de... É por isso. A placa de vídeo, pra mim, importa. Importa. Mas o CPU talvez importe um pouco mais. Tipo assim, eu preciso de um CPU até certo nível. A partir disso, eu invisto na placa de vídeo. Aqui, eu acho que eu abriria a mão da placa de vídeo pra falar, ó... Pelo jogo que eu jogo, eu quero o CPU. E aí, a placa de vídeo, pô, se eu conseguir, eu junto um pouquinho mais pra tentar pegar uma placa de vídeo melhor lá na frente. Juntaria pra tentar chegar aqui nos 6.000, que aí você já começa a encontrar uns CPUs, né? Um pouquinho mais fortes. Nesse ponto aqui, eu acho que eu iria de G15, 30, 50, puramente por conta de processador. Processador e alguns recursos a mais que ele tem também. Apesar de eu ficar muito na dúvida. Porque o Nitro V é menorzinho, né? O Nitro V, ele é mais leve pra carregar na mochila. Não tem uma fonte que é um gerador a carvão. Então, seria essa a minha escolha aí. Chat! Aqui é uma... Começou as divergências. Quer abrir uma votação no chat? Que você consegue? Consigo, só trocar aqui a tua conta. Eu quero saber... Eu tô vendo o chat longe ali. Eu quero saber se o chat iria de Dell G15 ou se o chat iria de Nitro V. Eu tenho muita curiosidade também. Então, bota aí a votação pra ver quem que iria nisso aí. Então, falar sobre os bugs do Dell G15. Então, o bug do Dell G15, né? Acontece na GPU, né? Normalmente. E aí... É verdade, né? E tem como resolver e tal. Eu já falei, né? Dá pra resolver. Eu sou... E a gente falou isso muitas vezes quando a gente falava sobre Dell G15. A gente sempre comentou isso. Dell G15 é pra aquela pessoa que gosta de uma dorzinha de cabeça. Tipo, é um produto... O hardware é aquele carro muito bom. Mas você vai ter uma dorzinha de cabeça. É uma areia turbão. Andava pra caramba, mas dava problema. Então... Ficava na oficina sempre. O problema é que eu gosto um pouquinho dessa dor de cabeça aí. Tá ligado? Cara, deixa eu ver aqui. A música parou, faz uma cota, né, velho? Eu vou tentar deixar ela meio que aberta aqui o tempo todo. Pra ver se ela não pausa mais, cara. É, a votação. Acho que já deu seu ganhador, viu? Nitro V seria a escolha do chat. Nitro V seria a escolha do chat. É, então... Mas eu entendo também quem escolheria o G15 tranquilamente. Porque realmente, a questão de CPU vai fazer uma diferença. Mano, e ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou ser o do contra nessa live aqui, tá? Eu acho. Mano, vai ter muita coisa na live que vocês vão falar, mano, não é possível que você vai escolher isso. Não, não é. Qual é o motivo? Ah, foi mal, galera. Mas é que, mano... Eu tenho... Meus critérios são um pouco estranhos, velho. Mas aí temos o VAP e o TC pra contrabalancear, né? Aí a live não fica... Nessa divisão de faixa de preço, acho que eu tenho alguns também que o chat pode estranhar. Qual? Nessa divisão de faixa de preço, acho que vou ter alguns que o chat pode estranhar também. Aí, velho. Tá aí. Então... É. Fica aí. Já começamos com uma polêmica aí, né? Entre essas duas opções. Eu acho que vão ser muito parecidas com a do VAP. São as escolhas racionais. Você acha, VAP? Olha o cara, mano. Escolhas racionais, velho. Agora que eu percebi, velho. Olha o cara, velho. Acho que... Vai ser a maior convergência, né? É. Acho que você vai ser o mais diferente, só que ainda vão ter, acho que algumas diferenças. Me chamou de racional, velho. Me chamou de animal. Falei, um animal não pensante, né? Me chamou. Caramba, velho. Mas tá aí. Até 5 mil foi isso, né? Deixa o chat voltar rapidinho. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?